Porque quando chegar em 2 milhões, eu e o Robertinho vamos fazer Mary-Kate e Ashley Olsen em Full House. Ah, o que você acha, Roberto? Vamos. Imagina nós de gêmeo. Porque você não vem ficar comigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Mary-Kate. Não, a Mary-Kate sou eu. Não, a gente combinou antes de gravar que a gente ia fazer as gêmeas. Eu sou a Mary-Kate. Eu sou muito mais Mary-Kate que você. Você ter uma vibe Ashley Olsen é inacreditável. Não, está na cara. Todo mundo está olhando o vídeo, está vendo que eu sou a Mary-Kate. Não dá. Olha para mim, olha aqui. Eu sou muito mais Mary-Kate do que você. Você está parecendo mais o Paulo Nunes. Pessoal, tudo bem? Aqui são as gêmeas mais loucas do Brasil. Dois milhões. Dois milhões de inscritos. Do maior canal de marca do Brasil. O que a gente pode fazer? Pagar uma promessa tosca. Olha isso. Que pouca vergonha. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui do Coisa Nossa. Eu, Mary-Kate. Eu, Mary-Kate? Não, vai tomar no teu... A gente veio aqui para aloprar, né, Roberto? Vamos aloprar, vamos fazer uma festa aí. Muito trocadinha do cadilho agora, na sua televisão. Pegou agora não, precisa ser despedido. Boa. Quero contar uma história para vocês. Tinha um menino que estava com muita fome nos braços da mãe. Não, 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 não. Muito obrigado. Um brinde. Um brinde, Mary-Kate. Por favor, já se inscreve aí, porque a gente precisa de três milhões. Já inventa a próxima promessa. Ah, pois é, né? Que gêmeo que a gente pode fazer? Os super gêmeos ativar. Ah, esse é ruim, não... Como refresca, né? Já que precisa ter um gancho onde a gente precisa viajar para a TV, a gente vai voar agora, né? Ó, no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa, nós somos iguais. Gêmeas. Yo, yo, yo! What's up, boys and girls? Aqui quem está falando é Larissa Riquelmo, e eu estou aqui na MTV hoje para mostrar para vocês as canções mais f*** do momento. Vocês estão preparados? Já bota o JBL estourando, meu vidrinho, que o negócio vai ferver hoje aqui, irmãozinho. Palmas para vocês. Vocês merecem o título de melhor audiência do mundo. do meu. No primeiro lugar hoje, no Top 3 MPV. Terceiro lugar, a produção me soprou ali. Quem que está aí hoje? É ela, Marjorie Esteniano. Que explosão do pop que acabou de tocar, irmãozinha. Uhu, uhu, uhu. Meu, vocês estão curtindo? Não, b****. É isso que tem para hoje. Agora, espera aí. Ai. Ai, 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 ai. Tomou um banho de chuva? É com ela, Vanessa da Mata, irmão. E o sacado de estrelas, o que a gente precisa é tomar um banho de chuva. Nossa, que fo... BOOM, eu amo pop, caras. É muito demais, velho. E agora, eu sei que vocês estão no bracinho do suspense, ó. Uhuuu. Quem será que está em primeiro lugar? Os irmãos mais crazy do Brasil. Que é a LB, não, on MTV. That's what I'm talking about, girl. Meu, como as músicas de pop são boas, né, galera? Muito f***, curtiram? Agora, a gente vai para duas horas de comercial para poder pagar o espaço no canal. Ai, estou dando tão preocupado, as coisas estão tão difíceis. Finalmente, eu ganhei um programa na televisão e eu não sei o que fazer. Opa, é o Gugu grande, Gugu. Como você está? Que saudade de você. Você percebeu que eu estou meio jururu? Percebi, estou olhando de lá, falei, vou animar o Gugu. Não quero mais ver o Gugu triste, o Gugu tem que ficar feliz. Que isso, querido? Que animação é essa? Ah, eu sou sempre animado, eu faço questão de estar bem, e fazer, deixar as pessoas para cima. Para cima? Obrigado, você é muito bom. Você já melhorou o meu dia, viu, querido? Pô, que bom, deixa eu te falar. Se quiser trocar ideia outras vezes, anota o meu telefone aí. Pode deixar. Como é que é o seu nome? É domingo. Nossa, é domingo, isso é legal, hein? Achei o nome do meu programa. Legal! Que dia gostoso, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui que eu estou falando ao custo liberado. E olha só, a gente vai assistir a lenda urbana do Sassique da Rasteira. Olha que legal. Mas antes, um pouquinho de... Até quando for! Prepara a buzanfa! Odinária! Eu vou mostrar para você como se dança para valer! Não é a bundinha, nem a rava, é a dança do ET! Você, pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho, empurra e puxa para lá e para cá. Segura... Cara, que coisa patética, velho. Mamãe, quantas vezes eu vou falar para a senhora que a senhora não pode sair por aí falando que os alienígenas existem, o FBI está na minha cola. Difícil ser uma espiã, viu? Scully. Fala, Johnson. Mulder. Errei uma silabinha ali, a outra. Qual o mistério que nós vamos resolver hoje em Arquivo X? Olha, hoje o negócio está difícil, viu? Fiquei sabendo que sequestraram o Chuchu Cão, a Bila Bilu também está desaparecida, os cinco patinhos que foram passear, então ninguém mais viu. A Chacha está correndo perigo. E esse é o Arquivo X. Né? Essa foi a melhor coisa, né? Legal, né? Bacana. Pensei no Uber vindo para cá. Fala, bonecos e bonecas. Tudo bem, pessoal? Hoje é o último TV Globinho da história, porque uma senhora pegou o nosso horário da manhã para falar sobre plantação de soja e como o dente do siso machuca a gente. Infelizmente, é isso, mas... vocês vão poder curtir um desenho antes dessa história linda acabar. Entra aí, Goku. Redieta! Goku! Você estava me chamando? Cara, estava. Ei, eu te chamei agora também, eu bem que te ouvi. Você é o Goku? Eu sou o Goku. Eu sou o Redieta. Vamos jogar a capoeirinha lá? Da hora. Docinho, docinho! Ai, 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 ai! Estão gostando do programa, gente? Que gostoso! A gente vai fazer um telegrama legal com ela, Rita Cadillac. Muito bacana, mas antes, eu tenho Rodolfo para vocês, porque a audiência está baixa! Comprei uma panela de pressão só pra ver seu c**** mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo seu c**** ninguém tem nada com isso. Oi! Viu? Toma agora, aprende! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Youdele. Sou primo do Youde e vim apresentar o Bom Dia Companhia Hoje. Estão gostando do clube das Winx? Tá demais. Vamos atender uma ligação agora de um amiguinho que quer brincar com a gente. Alô! Alô! Quem fala? É o Júnior! Oi Júnior, tudo bem? Tudo. A Sandy tá bem também? Tô brincando. Da onde você fala? A minha casa. Que delícia! Onde é a sua casa? Em Paraibuna. Paraibuna, que legal, eu conheço bem. Júnior, sua voz é um pouco familiar. Será que eu já te ouvi em algum lugar? Eu acho que não, eu nunca te vi por aqui. Quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete? Assistindo desenho? Você nasceu na Santa Casa de Paraibuna, num dia de chuva? Sim. Você não vai rodar roleta? Júnior, eu acho que eu posso ser o seu pai. Eu estou tão feliz de estar ouvindo a sua voz de novo, mas eu pensei que eu tinha te perdido. Fala com o papai, fala. Oi. Você quer vir conhecer o papai ou você quer um Playstation? Playstation. Filha da... Ô, lindaço, pode entrar aí, lindaço. Iron Man. Opa, tudo bom? Quem é você? Eu sou o Matheus Canella. O que você vai fazer hoje aqui? Então, eu vim para cantar o meu hit que pegou no Brasil. Qual que é? Cachorrinho, filha da... Só tem esse também, né? Não, eu tenho outros que estão me preparando. Hã? Que é o filha da... Cachorro, que são os pute-purre. Faz o seguinte, toma um golinho de Guaraná aqui, lindaço. Ah, eu já bebo isso aí há dois anos, o tempo todo. Pode ficar para você aí, tá tudo bem? Onde é que você está mais? Ué, no canal Coisa Nossa. No canal Coisa? Não me fale mais sobre isso, né? Além do canal Coisa Nossa, tem o shorts Coisa Nossa também, que é ótimo, e você pode se inscrever lá. Ah, é ripa na chulipa. Posso cantar meu hit? Pode cantar, lindaço. Posso cantar na versão em inglês? É exclusiva, que eu ainda não fiz. Ok. He comes to do a lot of shit is the little dog mother fucker. Mother fucker, mother fucker, the little dog mother fucker. Ficou bom. Ficou legal, mano. Ai, velho, é o novo ídolo do Brasil. Ai, caramba! O que a gente está fazendo da vida, né? Não tenho a menor ideia. Olha, a gente está agora com o Van Damme lá no cabarim, colocando um jeans reforçado, porque ele tem problemas que podem agravar aqui a situação ao meio-dia. Mas antes, a dupla mais querida do Brasil é o Té Cotopó. E.T., está animado, E.T.? Está feliz, E.T.? Sim, sim. Está muito animado? Sim. Você sabe quem a gente vai acordar hoje? Não. Ah, você sabe, sim. A gente vai acordar o vá-vá do cara a metade, E.T. Ó, meu sábio de luz. Muito obrigado para você, Cassio, do Bigo Legal de hoje. A gente se volta do próximo do Bigo com o mais... E.T. Rodolfo. Carne e unha, irmãs gêmeas, bate coração. Ai, que delícia! Você aproveitou essa festinha aqui? Espero que sim, né? Maravilhoso, cara. Que delícia. Muito obrigado por estar com a gente aí há tanto tempo. Dois milhões de inscritos, hein? Dois milhões de inscritos. Pelo amor de Deus, enche quatro Allianz Parque. O Paul McCartney sai ainda mais rico, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a galera escolher a nossa próxima promessa dos três milhões. Eles escolhem aqui nos comentários. Ah, o pessoal é bem receptivo. Vamos pedir para a gente colocar um ouriço do mar no... Sem maldade, hein, turma? Vocês vão escolher o que a gente vai fazer em três milhões. O comentário mais curtido a gente faz. Vai ser o meu, quer ver? Olha o que eu comentei aí nesse vídeo. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Valeu você que assistiu e um big beijo, né, Mary-Kate? É, isso aí. Muito obrigado, Doutinho. Obrigado, Guaraná, né? Que p*** que ouviu? Se não fosse vocês, o condomínio estava atrasado em 2017. Dois bros. Dois bros. Dois bros.